Olá, profs! Eu sou a professora Magda e você está no meu canal Alfabetização Divertida. Hoje eu trago para vocês a definição de jogos lúdicos e jogos pedagógicos com exemplos. Na descrição do vídeo tem o link das informações que estão sendo dadas aqui no vídeo, ok? Então, vamos para o vídeo! O que é uma atividade lúdica? Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento que dá prazer e diverte as pessoas envolvidas. O conceito de atividades lúdicas está relacionado com o ludismo, ou seja, atividades relacionadas com jogos e com o ato de brincar. Os conteúdos lúdicos são muito importantes na aprendizagem. Isto porque é muito importante incutir nas crianças a noção que aprender pode ser divertido. As iniciativas lúdicas nas escolas potenciam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento intelectual dos alunos. O que são jogos lúdicos? O jogo lúdico geralmente está mais focado no entretenimento das crianças. Ele pode ser encontrado em lojas comuns ou mesmo ser criado pela criança para brincar com seus amigos. Esse tipo de jogo contribui para momentos de lazer, socialização e recriação. Durante o intervalo escolar, por exemplo, as crianças procuram opções de jogos lúdicos para se distraírem e se divertirem. No próximo vídeo, você verá alguns exemplos de jogos lúdicos e atividades complementares. O que são jogos pedagógicos? Por sua vez, o jogo pedagógico é um jogo educativo. Além do elemento lúdico, ele contribui para o processo de ensino-aprendizagem. Os jogos pedagógicos, entre outras coisas, ajudam na fixação do conteúdo, facilitando sua aprendizagem de forma mais prazerosa, possibilitando o desenvolvimento da criatividade, da comunicação, da cooperação, da tomada de decisão e contribuem para manter a motivação do aluno. Para isso, o ambiente escolar é importante que o professor atue como mediador para que os objetivos pedagógicos sejam trabalhados e atingidos. A seguir, alguns exemplos de jogos pedagógicos. Temos o jogo da velha, o dominó, jogos de tabuleiros, jogos de montar, jogos de atenção e concentração, jogos de alfabeto, jogos de números, entre outros. Na parte da playlist aqui do canal, tem vídeos onde eu ensino a fazer jogos pedagógicos com materiais recicláveis, que está na parte de atividades remotas presenciais. Passa lá e assista aos vídeos e adquira muitas ideias legais para suas aulas. O link da playlist estará na descrição desse vídeo. Gostou do vídeo? Então, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e toque no sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que saírem aqui do canal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, L, P.